Uma pergunta aqui para a nossa senadora Tereza Cristina. Uma pergunta aqui para a nossa senadora Tereza Cristina. Uma pergunta aqui para a nossa senadora Tereza Cristina. Uma pergunta aqui para a nossa senadora Tereza Cristina. Uma pergunta aqui para a nossa senadora Tereza Cristina. Uma pergunta aqui para a nossa senadora Tereza Cristina. Uma pergunta aqui para a nossa senadora Tereza Cristina. Uma pergunta aqui para a nossa senadora Tereza Cristina. Uma pergunta aqui para a nossa senadora Tereza Cristina. Uma pergunta aqui para a nossa senadora Tereza Cristina.